Mateus e Jesus vem pra cobrança! A ponte pode abrir o placar do Barão da Serra Negra! Neste instante há uma positividade em relação à sua ação, à sua mente. Mateus e Jesus vem pra bola! Autorizado! Risca frontal da grande área! Pé esquerda da bola! Mateus e Jesus partiu pra bola, correu, bateu e é gol! É gol, 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 é gol! Gol! Mateus e Jesus vem pra cobrança! Pênalti muito bem batido, executa como um dos grandes dobradores de pênalti embaixo do braço! Bateu firme, forte, rasteiro no canto esquerdo do boleirão que vai pro outro lado! Vibra, Mateus e Jesus, vibra, macacata! Bateu-se Jesus com a cara dentro do corpo do pênalti! A ponte preta sai na frente na semifinal, sai na frente na decisão, macacata! Pula, 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 sai do chão e vibra a macacata! Mateus e Jesus cobrando o pênalti na marca de nove, nove minutos de bala rolando, segundo tempo! Salte o grito, grite comigo na ação, ponte pretana! Tá registrado no barão da Serra Negra! Mateus e Jesus cobrando o pênalti! Ponte preta, um! Quinze de braço e cava a zero! Alain, tão chorado, um goleirão, uma bala roda e no fundo na sua rede! E o detalhe do gol, o gol da Macaco, o gol importantíssimo, Vladimir Catarino! Detalhe a categoria do Mateus e Jesus, que já é conhecida, a calma também, a tranquilidade...